Eu amo tanto a viola que chego a ser extravagante. Durmo com ela abraçado pra ter sonhos delirantes. E até fiz um juramento, evocando o bom Jesus, pra quando eu morrer, da viola seja feita minha cruz. Uma cruz leve e trançadinha, de corda branca e amarela, pra quando o vento batendo, passear nas cordas dela. E se eu tiver permissão de escutar seu gemido, que eu possa cantar com ela, num dueto como ouvido, convidando os violeiros pra cantar nossas mazelas, ponteando tudo junto numa orquestração singela. Pois se uma viola é bonita, que dirá um montão delas? Eu vim embora e na hora cantou um passarinho, porque eu vim sozinho, eu a viola e Deus. Vim parando, assustado, espantado, com as pedras no caminho. Eu cheguei bem cedinho, a viola, eu e Deus. Esperando encontrar o amor Que é das velhas toadas canções Feito às modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões Na poeira do velho estradão Deixei marcas do meu coração E das palmas da mão e do pé Os catiras de uma mulher Ah, esta hora da gente se embora É doída Como é dolorida Eu a viola e Deus Eu vou-me embora E na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu a viola e Deus Esperando encontrar o amor Que é das velhas toadas canções Feito às modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões Na poeira do velho estradão Deixei marcas do meu coração E nas palmas das mãos e do pé As catiras de uma mulher Quando se ouvia o incentivo do povo Nas festas de cantoria Enquanto uma moda sentida Juntava a alegria das vozes A uma só que sofria Por todo o seu sentimento Chorava de tanto amor E a cada toada tocada Mais alto eu ouvia sua dor A voz que encantava essa gente Nas rodas de alegria Vinha do fundo do peito Trazendo a saudade presente Em toda a sua melodia Toda a beleza da música Que unia os opostos da alma Falava da alegria da vida Pelo choro mais sentido Das cordas da minha viola Viola que reflete cantando A vida em tom natural Viola que chora tocando Mais alto e em tom mais sentido A presença de alguém que é ausente Se alegra com toda essa gente Que canta tristeza e alegria E se junta espantando seu mal Por isso no dia de hoje Diante da dor mais sentida Olhando a viola de lado Pedindo pra que eu não a deixe Recordo com nó na garganta Das festas e cantorias Que tive durante a vida E ouvia meu pai me falando Em incentivo constante Chora viola sentida E eu em respeito a seu gosto Toco com mais emoção Mais alto e mais forte cantando Mesmo sabendo que ele não escuta Presente comigo Mas ouve com a mesma alegria Com sua alma e paixão E agora que depois Diversos quaient